Metinha como um demônio. Gretchen se envolve em polêmica e é acusada por vidente de intolerância religiosa. A taróloga contou sobre o encontro que teve com a eterna rainha do rebolado na Globo. A vidente disse que as duas foram convidadas para a atração comandada por Serginho Grosman. Mas quando a cantora chegou ao estúdio, ficou furiosa. Gretchen teria dito a Mônica para não puxar conversa com ela e que se sentasse bem distante. Eu cumprimentei a Gretchen. Falei. Oi, Gretchen. Nossa, gosto tanto de você. Contou Mônica, bom filho. Nesse momento, a cantora teria pedido para a vidente manter distância e não perguntar nada sobre seus filhos. Mônica não imaginava que seria tratada desta forma por Gretchen. A taróloga explicou que ficou chocada. Pois jamais imaginou que a musa dos anos 80 teria uma atitude assim. Ela, que sempre foi fã de Gretchen, disse que foi um verdadeiro banho de água fria ser tratada daquela forma. Mônica contou que só depois ficou sabendo que a cantora era evangélica. Em seguida, completou. Ela estava frequentando algum lugar e ela me tinha como um demônio. Os evangélicos têm essa mania horrorosa de achar que toda pessoa que joga tarô ou que teve alguma coisa com a religião afro-brasileira é o diabo.